Olá, eu sou Fábio Carvalho, autor do livro Reflexões de um Hipnólogo, Hipnose e Mudanças Positivas, do livro Como se Fosse, Poemas e Poesias, e também do livro Hipnose e Aprendizagem Acelerada. Eu estou trabalhando agora numa seleção de textos para que, no ano de 2018, eu possa trazer mais conteúdo para você. Você que me segue aqui e que, de repente, já traz, de alguma maneira, alguns questionamentos com relação a esses assuntos, hipnose, programação neurolinguística, técnicas de aprendizagem e tantas outras coisas, como gestão do conhecimento, como gerenciar, de repente, o capital intelectual, modelagem através de técnicas como a da programação neurolinguística mesmo. E todo esse tipo de interesse que você possa ter, seguindo o material que eu tenho disponibilizado, através dos meus artigos, ou mesmo do Hipnocast, o podcast da hipnose, ou até mesmo lendo os meus livros, escutando os meus áudios e CDs. A minha intenção é sempre compartilhar conhecimento, de tal maneira que você possa ser empoderado com essa informação e que, da mesma forma, nós possamos criar um mecanismo de retroalimentação. Não só eu compartilho contigo, mas você também dá o seu feedback, você também traz a sua experiência para que a gente possa, então, criar aí um ecossistema, criar aí um modelo de aprofundamento nesses assuntos, para que nós todos possamos nos beneficiar de tudo isso. Então, eu gostaria de fazer um pedido que você marcasse aqui também alguém, uma pessoa que tenha interesse nesse assunto, que você conheça, algum amigo seu nas suas redes sociais, para que eles possam também ter acesso a esse tipo de informação. e eu vou ficar muito feliz se nós pudermos aqui expandir essa informação e fazer chegar a muito mais pessoas. No mais, quero deixar para você um grande abraço e até a próxima oportunidade.